Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Como mentir com estatísticas? A questão do desemprego no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o PIX, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, semana passada rolou um debate bem tosco, como quase tudo no Brasil, na atual conjuntura, que é o Campos Neto, presidente do Banco Central, bolsonarista, mantido pelo governo Lula, porque ele pode solicitar a demissão, sim, do Campos Neto. Ele foi dizer que o Brasil está se aproximando próximo do plano de emprego e aí isso pode pressionar a inflação e tem que ver a redução, o ritmo de redução da taxa de juros por causa disso. De pronto, economistas progressistas, figuras progressistas, petistas e por aí vai, foram refutar o Campos Neto falando que não existe uma correlação sobre o nível de emprego e o nível de inflação na conjuntura atual. O que pouca gente questionou é que simplesmente é mentira que o Brasil está chegando próximo do plano de emprego. Tipo, não é verdade, sabe? Na conjuntura brasileira, esses dois campos políticos, o bolsonarismo e o petismo, eles trabalham de maneiras diferentes, evidentemente, para ocultar o que é central na luta de classes no nosso país. Então, o bolsonarismo, ele mente descaradamente, dizendo que o país é uma espécie de Mad Max, porque Lula é presidente e com Bolsonaro era tudo melhor, o que era mentira. E o petista médio, para refutar o bolsonarista, trata o país como mil maravilhas, inclusive em deusa dados, né? Eu assisto todo dia o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo vive repetindo a ideia de que, por causa do bolsonarismo, das fake news, não sei o quê, não há correspondência entre a situação da economia e a aprovação de um governo. Ele vive visitando as estatísticas de desemprego. Então, ele dizendo assim, ó, o desemprego está baixíssimo no Brasil, mas, mesmo assim, a popularidade do presidente Lula não corresponde. Cada das redes sociais, cada extrema-direita, não sei o quê. Mas, gente, isso é verdade. O desemprego está realmente baixo no Brasil, assim. Aí, é isso mesmo, a gente tem só 7% de desemprego? 7,4%, 7,9%. Vamos ver um textuzinho aqui que faz um debate sobre as estatísticas de desemprego no Brasil. Esse texto aqui, por exemplo, faz um debate sobre como é as estatísticas de medição de desemprego no Brasil. E preste muita atenção, a gente vai ler trechos dele para acompanhar a reflexão. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Além disso, mesmo entre aqueles que, eventualmente, possam ser classificados como plenamente ocupados e formalizados, como os trabalhadores intermitentes com carteira assinada ou aqueles que trabalham por conta própria na condição de MEI, MEI com o empreendedor individual, é de se esperar que ao menos uma parte seja subutilizada e, portanto, demandante de melhores oportunidades de trabalho. Por conta dessas particularidades do nosso mercado de trabalho, uma quantidade expressiva de trabalhadores que gostariam e precisariam de ingressar em postos de trabalho de maior qualidade com remunerações mais altas e melhores condições gerais de trabalho acaba sendo deixada de fora do cálculo da taxa de desemprego ou desocupação, fazendo crer os incautos que estamos nos avizinhando do raro e almejado contexto de pleno emprego. Aliás, é importante lembrar esse respeito que, justamente por tomarem ciência dessa crescente falta de sensibilidade da taxa de desemprego frente à real distância do pleno emprego, há algum tempo, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e seus conselheiros estatísticos vêm propondo aos países calcular a taxa de subutilização da força de trabalho como indicador alternativo que mais condizente com a dinâmica dos mercados de trabalho cada vez mais desestruturados. Não por outra razão, desde o início do ano 2000, o IBGE vem desenvolvendo tecnologia para calcular a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil, tendo adotado um padrão mais aprimorado e de ampla divulgação a partir do lançamento da PNAD Contínua em 2012. Veja, presta atenção aqui. A título de exemplo de disparidade entre os dois indicadores, enquanto a taxa de desocupação, conforme mencionada, ficou em 7,9% no primeiro trimestre desse ano, a taxa de subutilização alcançou 17,9%, isto é, expressivos 10 pontos percentuais acima da taxa de desocupação, indicando que, em realidade, quase 18 milhões de pessoas, ou aproximadamente 1 a cada 5 trabalhadores, estaria precisando ou buscando de um emprego. Vocês entenderam isso? Esse modelo de medir a taxa de ocupação, que entra trabalho intermitente, que entra algumas horas trabalhadas, entra meia, entra um bocado de coisa, falsia, porque faz parecer que é isso, só tem 7% de desemprego, né? Beleza, só tem 7,9% de desemprego. Cálculo constante, isso significa o quê? Que 92,1% da força de trabalho brasileira está ocupada. É isso? Não. Isso não é verdade. Aí, quando você muda a métrica e você faz uma análise mais rigorosa, você alcança uma taxa de desocupação de dois dígitos, né? Porque você não coloca como trabalhador empregado, ocupado, gente que tem um trabalho intermitente, gente que trabalha 4 horas por semana, gente que presta serviço temporariamente como MEI, etc, etc, etc. Veja, na continuidade do texto. Cabe considerar que além daqueles que são classificados como trabalhadores subutilizados, desocupados, mas subocupados por insuficiência de horas, esse ponto é fundamental, subocupados por insuficiência de horas, mas força de trabalho potencial, temos ainda um enorme contingente de pessoas que trabalham em condição de informalidade. Então veja, a gente tem 39 milhões de pessoas que trabalham em informalidade, e como é que a gente tem uma taxa de só 7,9% de desemprego? Que não tem acesso a direitos sociais e aos direitos ao trabalho, sendo a maior parte atuando por conta própria. 18,9 milhões. E aí você pensa assim, mas Jones, tá atuando por conta própria, tá conseguindo uma renda, essa pessoa não pode estar na taxa de desempregados. Veja, eu acho que não, assim. Muitas vezes que a gente fala de pessoas atuando por conta própria, são pessoas que não conseguiram a alocação no mercado de trabalho formal, com boas perspectivas de trabalho e salário, e vão se virar. Que o sonho é ser patrão, é ter um bar, é ter uma lanchonete, ter um negócio próprio, é conseguir montar seu ponto de venda de alguma coisa, porque não tem emprego, porra. Porque não tem perspectiva de salário, porque, enfim, é maltratado pelo patrão, porque não aparece emprego bom, e etc. Então veja, reparei, a taxa de desocupação, é quase dois dígitos, 18%, só que a gente ainda tem 39 milhões de pessoas na condição de informalidade. Você vê, que plano de emprego é isso? Que plano de emprego, se a gente for usar o critério da OIT, a gente tem quase 18% de desocupação, e 39 milhões de pessoas na informalidade, mas, a coisa é pior, viu? A coisa é pior, preste atenção. Além disso, se o que se pretende é descobrir o quão distante estamos do pleno emprego, parece importante considerar os 3,6 milhões de desalentados, isto é, de pessoas em idade ativa que precisam e querem trabalhar, mas deixam de procurar emprego na semana da pesquisa. Vão acompanhando, gente, que é muito número. Veja, é quase 18% de taxa de desocupação da força de trabalho, pelo critério da OIT, é quase 40 milhões de trabalhadores na informalidade, e são quase 4 milhões de desalentados, sabe? Vá somando, como é que isso é plano emprego, gente? Como é que isso está perto do plano emprego? Sabe quem está falando que o Brasil está com desemprego baixo, está perto do plano emprego? Desculpa, viu? Está delirando, viu? Está sambando com estatísticas, né? E aí, continua, né? Assim, o problema é ainda mais sério, dada a existência de uma quantidade muito grande de ocupações precárias. Por exemplo, o montante que corresponde à soma dos que se declaram em busca de trabalho desocupados, dos desempregados por desalento, dos que querem trabalhar, mas não tenham condição de exercer atividade no momento, e dos trabalhadores informais, alcança a cifra de 54,4 milhões de trabalhadores e trabalhadores brasileiros. Isto é, aproximadamente 50% do total da força de trabalho. Presta atenção, gente. Quando vocês fazem a reflexão de que o Brasil está com um desemprego muito baixo, mas a popularidade de Lula não acompanha. Vocês estão acreditando nas mentiras com estatísticas que vocês mesmos estão contando. Você junta trabalhadores desocupados, trabalhadores desalentados, trabalhadores informais e tal, quase 50% da força se o trabalho brasileiro não tem emprego formal com direitos estável. Uma jornada de trabalho, por exemplo, de 8 horas. A gente está falando de 50 milhões de pessoas que estão sujeitos a uma renda incerta. A jornada de trabalho de 10, 12, 14, 16 horas sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de proteção, de seguro-saúde, de previdência social e tal. Então, essa ideia de que o desemprego no Brasil está muito baixo, está tudo uma maravilha, mas o que está acontecendo? Meu Deus, que a popularidade do governo não acompanha, vocês estão se auto-enganando e parece que estão acreditando na mentira que estão contando. Assim, é incrível. Isso não é verdade. Isso não é a realidade. A realidade no Brasil hoje é quase 50% da força de trabalho, mercado informal comendo o pão que o diabo amassou para conseguir sobreviver, gente. Como é que é isso? A gente está muito longe do plano emprego. A gente poderia, inclusive, estar perto do plano emprego, mas essa, por exemplo, não é a agenda do Ministério da Fazenda. A agenda do Ministério da Fazenda é corte, 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 corte déficit zero. Então, assim, eu recomendo muito que vocês leiam por completo o texto. O plano emprego no Brasil de precarizados está aqui em outras mídias, foi publicado inicialmente no ICL Notícias, porque, assim, não dá, gente, para a gente sustentar essa mentira, né? Desconecte-se com a realidade do nosso povo. Ah, o Brasil está próximo do plano emprego. Ah, veja, o Brasil está próximo do plano emprego. Isso é mentira. Lula dá sorte, Lula sabe o que faz. respeitar, vamos respeitar a classe trabalhadora brasileira, vamos ter responsabilidade com o nosso país. A gente não está longe de plano emprego porra nenhuma. Emprego precário para tudo quanto é lado. A reforma trabalhista que o presidente Lula prometeu rever e esqueceu do tema. A pele dos aplicativos que ele apresentou é uma porcaria de projeto que sanciona e aprofunda a precarização, né? O teto de gastos que o presidente Lula prometeu derrubar foi atualizado, né? Com o novo teto de gastos. A austeridade segue vigente, a economia segue andando de lado dentro dessa macroeconomia neoliberal. Então, que plano emprego é esse? Que conversa é essa? No mundo real, a classe trabalhadora segue sofrendo as consequências que a contra-reforma trabalhista da ofensiva simbolizada pelo governo Michel Temer é na ponte para o futuro e a ponte para o futuro segue vigente, segue sendo aplicada. A galera fala assim, ah, o governo Lula 3 não tem projeto, tem projeto, é a ponte para o futuro. Esse é o projeto, é aplicar os ditames da ponte para o futuro em que a geração de emprego não é meta da política econômica, a geração de emprego é um derivado, é uma questão secundária, terciária, se acontecer bom, se acontecer um pouquinho melhor ainda, se acontecer pouco, a gente até dá um estímulo para acontecer um pouquinho mais, mas não é o objetivo dessa política econômica gerar plano emprego, porque não tem como buscar o plano emprego com a política de austeridade, não tem como gerar plano emprego sem planejamento, não tem como gerar plano emprego sem aprofundar, sem, aliás, sem começar, porque nem está em curso uma política real, distribuição de renda, riqueza e propriedade, não tem como gerar plano emprego sem se apropriar do Banco Central, não tem como gerar plano emprego sem recompor e fortalecer as empresas públicas e tomar de volta, por exemplo, tudo que foi privatizado da Petrobras, como a refinaria Landolfo Alves da Bahia e aí a Isaac Sabá do Amazonas, não tem como gerar plano emprego sem um projeto de criação de um sistema nacional de inovação no Brasil que dê adensamento tecnológico para as cadeias produtivas do país, isso passa por um projeto escola, isso passa por um projeto universitário, isso passa por mudar a lei de patentes no Brasil, que é a mesma desde o governo FHC, que repito, eu sempre falo isso, mas é importante lembrar, o Dacir Ribeiro falou que era a lei de patentes mais entreguista do mundo inteiro, e ela está vigente até hoje, é o quinto governo petista, né, quinto governo petista, nunca colocou em debate a lei de patentes do governo FHC para que o Brasil tenha um sistema de patentes que seja pró-soberania nacional e que garante os nossos interesses e não enriquecimento dos monopólios estrangeiros e dos seus parceiros da burguesia interna, sabe, então assim, de verdade, gente, vamos ter responsabilidade com o Brasil, né, responsabilidade com o nosso povo trabalhador, né, você é lulista, você é lulista, é isso, você gosta do Lula, pode gostar do Lula, tudo bem, eu gosto do Mano Bravo, você pode gostar do Lula, agora assim, não dá para você mentir e entrar numa viagem lisségica maluca, quer dizer assim, está tudo ótimo, está tudo lindo, não sei que o povo está reclamando, a taxa de desemprego é só 7,9%, olha, estamos próximo do plano de emprego, não, não tomo não, porque essa taxa de ocupação, ela esconde milhões de trabalhadores que estão subocupados, que estão desalentados e que estão na informalidade, no Brasil real, metade dos nossos trabalhadores, estão numa situação precaríssima, trabalhando cada vez mais horas de trabalho, com péssimas condições de trabalho, desprotegidos de cobertura previdenciária e sem direitos básicos como férias e décimo terceiro, aliado a isso, a informalidade, ela potencializa o número de horas trabalhadas, então, enquanto tem um movimento VAT, que fala do fim da escala 6x1, da redução da jornada do trabalho para 30 horas semanais, na prática, os 50 milhões brasileiros que estão desalentados, subocupados, na informalidade, já trabalham muito mais que 8 horas diárias, estão numa escala pior que a escala 6x1, então, assim, vamos fazer um debate real sobre as condições de trabalho no Brasil, porque, assim, dentro dessa lógica bolsonaristas versus lulistas, e não dizendo que eles são iguais, mas, em última instância, a gente acaba só mitificando a realidade e deixando de colocar em tela para enfrentamento às questões centrais e estratégicas do nosso país. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal, e se esqueça disso, inscrever no canal, deixar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.